Oi, tudo bem? Bora continuar essa série? Já vamos começar o episódio como? Daquele jeito mesmo? Ai, fica vendo, olha o inferno que vai ser. Literalmente, né? Literalmente o inferno que vai ser. E eu vou colocar a Mega... Aí eu coloquei a Fluffy na frente. A nossa Mega Grande Fluffy. É Mega Grande Fluffy mesmo, eu coloquei ela na frente porque ela tem um ataque de pedra muito bom. E é melhor que o Rock Slide da Charizard, porque... Ih, matou. Aí, esse era o melhor dos problemas. Já que o Turco é tanque pra caramba, meu Deus do céu. Charizard, ela também vai ser derrotada de primeira, se a gente for mais rápido, né? Né, Tiff? Tem dessa. Gente, não é mais rápido. Por favor, sobrevive. Por favor. Aê! Menores problemas... Não, maiores problemas... Derrotado também. Aê, crítico também. Maravilha. Ela não tá com o Razor que eu arrumo mais. Tá bom. Já ajuda. Arcanine. Aí, ó, tem... Aí, ó, todos esses motivos porque eu não usei a nossa Mega Charizard, porque ia dar Intimidate. Rock Slide também tem chance de falhar, e se falhar, a gente já era também, né? Vai, Lepreste. Sobrevive. Aê, sobreviveu. E sem Burn ainda. Ou seja, três Pokémons derrotados. Tá ótimo. Por enquanto, tá ótimo, né? Né, Tiff? Hã? Que isso? Hum... Pardinho. Vai, Pardinho. Bora ver se a gente consegue derrotar, vai. Eu espero que sim. Senão a gente perdeu a Fluffy, né? No caso. Senão a gente perdeu a Fluffy. Perdeu muito a Fluffy. Ai, meu Deus. E eu não tenho Quick Attack também, né? Por isso, ele vai dar Intimidate. Não, porque tipo, mesmo sem Intimidate. Intimidate. Deixa ele paralisado, ele só vai dar o... Esqueci o ataque rápido dele, super forte. Extreme Speed. Que ele tem, né? Até no jogo original, ele tem Extreme Speed. Então, não ia adiantar muito deixar ele paralisado. Por isso que eu nem tentei. Ai, ó. Essa coisa aí, ó. Diz aí, meu amor, que ele tem. Então, agora a gente precisa mandar... O que que é super rápida? Não, qualquer... Qualquer forma, se for super rápida... Ela é sim. Ela não aumenta a velocidade quando ela Mega Evolui. Então... Nossa Charizardona... Com... Com... Thunder Punch. É só isso que eu consigo pensar. Charizardona com Thunder Punch. Porque Fire Punch, ele pode ter o Fire Absorve lá. Aí, Thunder Punch. Ela é mais rápida que a Arcanine. Maravilha. E ela vai conseguir dar Rock Slide no resto. Tentar, né? Bora tentar. Tá, eu tô assumindo muita coisa. Ótimo. Por favor. Rock Slide. Não vai matar de primeira. Eu quase tenho certeza, né? É, porque Magmortar, Tank pra caramba. Thunder Punch... Acho que matou, viu? Eu acho... Não, não matou. Ah, porque não... Não é Stab, né? Ela não é tipo... Trovão. Então, não dá tanto dano. Aí, Rock Slide matou ela. Perfeito. Maravilha. Maravilha mesmo. Ah, Victory Bell. A gente deixa. Ele só tem 5 Pokémons, né? Que bom, né? Que ele só tem 5 Pokémons. Muito feliz mesmo. Fire Punch. Por favor, sobrevive a Sludge Bomb. Por favor. Não sobreviveu, né? Ai, meu Deus. E agora? Ah, Waifu. Vai, Waifu. Dá Psyche nessa porcaria. Vai, Waifus. Mostra a Waifu que você é. Ah, é Psyche, né? Aí, acho que a gente ganhou. Acho que a gente ganhou. Ao menos que o Victory Bell consiga sobreviver a Rump Psyche, né? Eu duvido. É de um... De uma Lattice. Nossa. Aí, seria muito tanque, né? Pra fazer isso. Finalmente, ganhamos dele. Sétimo Líder. Ganho. E agora, eu vou pras Ilhas Laranje. Por quê? Porque lá é o único lugar que tem o Move Tutor. E é de graça, né? Então, poder ensinar Dragon Pulse pra nossa fofinha. Quero ir pra Ilha 2. Porque é que lá que tem os... Pokémon pra reviver. Reviver? Não, né? Por que eu tô falando reviver? Ah, porque a gente perdeu, né? Eu confundi, eu esqueci. Ah, eu esqueci de reviver os Pokémon. E veio uma coisa na cabeça. Falei outra coisa. Ganhando primeiro. Tá aqui. O Move Tutor. Agora, bora ensinar. Muita coisa pra nossas fofuras. E de graça. Primeiro, Lattice, né? Porque Recovery e tal. Sai Wave. Dragon Brief. Tem Dragon Pulse aqui? Não tem Dragon Pulse. Ah, mas Dragon Brief tá bom, vai. Mas se bem que, né? Tipo, eu coloquei o Sunny... O Sunny Day aqui. Pra combar com o Solar Beam. Só que... Sei lá, Dragon Brief. A gente já tem um... Um ataque bom, eu acho. Qualquer coisa, eu só vim aqui e ensino de novo. Tem problema, não. E ensinar o último. E agora que a gente não precisa do Sunny Day. Eu ensinei pra... Ah, tá bom, vai. Olt Rage. Meu Deus do céu. Dragon Pulse, né? Porque ela é especial. Então, olt Rage, infelizmente, não vai ser bom. Desculpinha. Mas, infelizmente, não vai ser bom. Signal Bean. Tipo, é bom contra Psico. Mas a gente já tem a nossa fofinha lá, né? A nossa imune é Psico. Então, não precisa muito. Ah, e tira o som do jogo quando eu ensino as coisas. Que estranho. É, bora aí. A Fluffy. Aí, eu não sei. Depois eu ensino pra Fluffy qualquer coisa, outra coisa. E o que eu ia ensinar? Mishibaw. Nossa, que inútil Mishibaw. Meu Deus do céu. Por que que eu... É tipo um Psyche. Só que... Não, é só que é pior, né? E ensinar o Recover. Finalmente, né? E ela tem o ataque dragão. Que ajuda. Ajuda muito. Agora ensinar pro restante das nossas fofuras. E eu vou mostrar aqui no vídeo mesmo. Punch. Deixa eu ver quais as opções que a gente tem pra tirar. Surf. Ice Punch. Dream Punch. Bora Slam. Vai, bora ensinar o Close and Comod, vai? A coisa é só voltar aqui. É só voltar aqui e ensinar de novo, Tiff. Nossa. Calma, os miolos. A gente já teve uma batalha. E a gente vai ter essa coisa mista. Aqui no finalzinho do vídeo. Então, se você quiser assistir, pode assistir. Se não, não precisa. Ah, ela aprendeu de Hammer também aqui. Só que... Só que... A nossa... Nossa Purim Curve, parece? A nossa Cacto. Ela já tem aqui, ó. Ela já tem... Petal Dance. Já tem Poison Jab. Por isso que eu não ensinei o de Hammer. Porque Petal Dance é tipo um de Hammer. Só que eu posso combar com o Giga Drain, né? É... Eu posso fazer isso. E eu não tomo o Debuff lá. E eu tenho Drain Punch também, né? Olha esse nome de Hammer. Mesmo que a gente tome dano. A gente pode só adrenar a vida dele depois. Então, é bom. Ah, fofo. Bora ver o que fofo. É assim que ele pode aprender os Fang. Aqui, ó. Giga Impact. Meu Deus do céu. Que porcariazinha é essa? Giga Impact. Meu, não. Claro que eu vou ensinar. Opa, tô andando aqui que vai dar Red Kill. Opa, pericadinho aí. Tira esse Neurade. E eu vou tirar o Snor. Eu vou tirar o Snor? Ah, eu vou tirar. Deixa o Ice Fang ou o Thunder Fang. Ah, deixa o Ice Fang. Eu prefiro ter Ice Fang do que Snor. E agora? Qual Fang? Qual Fang? Ah, o próximo vai ser tipo pedra, né? Então eu vou de Ice Fang mesmo? Porque... Nossa, eu tô pensando lá na frente. Eu só tô pensando lá no... Naquele carinha lá do... Dos dragão. Esqueci o lance. Eu tô pensando nele. Só pra derrotar os dragão dele. Porque foi o único Pokémon... O único... O único... Líder. Que eu mais tive dificuldade da Elite Four. Aí ela pode aprender Dragon Tail. Óbvio que é Outragem, né? Nossa, não tem nem por que pensar das vezes. Thunder Punch vaza. Eu vou tirar o Rock Slide também. Eu vou tirar o Rock Slide e colocar outra coisa. Porque... Tipo... A gente já tem Outragem, então não precisa... Ser bom encontrar qualquer outra coisa. Shadow Crawl. Tem muito crítico, né? Dragon Tail. A gente já tem Outragem. Raid. Focus Blast. Não é... É... Focus Blast é... Clamie Burst. Ring Attack Slash. Ah... Bora Shadow Crawl, vai. Por que Shadow Crawl? Porque... Fox Light tem chance de falhar. Então... Isso já pra mim já é motivo de tirar. Já é motivo de tirar. E eu não gosto muito, não curto muito. Eu não vou batalhar contra os Gangsters, mas... Eu vou batalhar contra uma outra garota que vocês vão... Acho que vocês vão amar. Ela tem bokemonzinhas muito... É... Digamos... Praieira, né? Muito praieiras. Essa daqui, ó. E é que vocês vão... Vocês vão curtir, vai. Acho que vocês vão curtir. Ótimo. Pelipper. Essa aqui não. Não é essa aqui. Não... Não é essa aqui. Essa aqui é o tanto que eu posso matar com o Discharge. Derrota ela com o Discharge. Maravilha. Perfeito. Perfeitinho. Fluffy. Cadê a próxima? Empolion. Olha a Empolion. Olha só a Empolion. Meu Deus do céu. É... É Pinguinzona, hein? Meu Deus do céu. É Pinguinzona... Ferrada. Pinguinzona... De Maiô, né? Se não me engano. Muito waifo. Muito, muito waifo mesmo. E Golduck. Golduck é... Descartável. Nossa, eles trocaram. Ah... Antes ela tinha uma Mega... Não Mega. Mas ela tinha uma Swampert. Aí, nessa versão, eles trocaram pra uma... Pokémonzinha genérica. Que pena. Eu gostava da Swampert. Ah, mas enfim. Acho que eu vou terminar a Episódio por aqui. Muito obrigadinho por ter assistido. E... Depois, sei lá. Eu acho que eu vou voltar na frente do... Enfrentando alguns personagens do próximo ginásio. Do Ginásio de Pedra. E é isso. Obrigadinho por ter assistido. E... Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.